Para a Arábia Saudita, Carlos Queiroz levou 18 jogadores. Um a um, eis os campeões do mundo. Bizarro, guarda-redes jogou todos os jogos neste Mundial, dada a indisponibilidade de Vitor Bahia. Nasceu em Matosinhos em 1970. No Benfica, seu atual clube, atuou em alguns jogos na reserva. Tem 32 internacionalizações e alguns convites para jogar equipas da primeira divisão. Abel, grandes exibições neste Mundial. Pode vir a ser um grande lateral direito do futebol português. Tal como Bizarro, já jogou nas reservas do Benfica. Tem 19 anos, é natural de Lisboa, marcou um golo decisivo na final. É 27 vezes Internacional Junior. Paulo Alves, ponta de lança bastante eficiente e o jogador mais alto desta seleção. Nasceu em Vila Real, é do Futebol Clube do Porto, mas está emprestado ao Gil Vicente da 2ª Divisão. Tem sido solicitado na sua equipa, tendo marcado já 2 golos nesta época. Com 19 anos, é 14 vezes Internacional. Paulo Sousa, é titular no meio-campo da equipa dos Juniores do Benfica. Natural de Viseu, tem 18 anos e foi já 15 vezes Internacional. Jogou primeira vez na seleção em Abril de 1987 no Europeu frente à Roménia. Paulo Sousa, jogador bastante regular, com muito futuro. Mário Morgado, magnífico lateral esquerdo, jogador influente nesta seleção. É colega de Paulo Alves na equipa principal do Gil Vicente. Também foi emprestado pelo Futebol Clube do Porto. Nasceu em Moçambique, tem 19 anos. Jogador muito inteligente e seguro. O Futebol Clube do Porto poderá vir a ter um defesa esquerdo português. Jorge Couto, também do Futebol Clube do Porto e também emprestado ao Gil Vicente. É natural de Santa Maria da Feira. Tem 18 anos, esta época marcou já 3 golos pela sua equipa. Em Riad, marcou 2 golos pela seleção portuguesa. 9 vezes internacional júnior. Jogador de execução rápida e bastante segura. Tosé, capitão da seleção portuguesa. Médio com funções defensivas. Nasceu no ano de 69 em Matosinhos. Joga na equipa principal do Leixões. Sendo muitas vezes utilizado por António Moraes. 35 vezes internacional, Tosé é já um jogador com muita experiência. Hélio, magnífico médio de ataque do Vitória de Setúbal, tendo jogado 7 minutos na equipa orientada por Manuel Fernandes. Hélio tem 19 anos, nasceu em Setúbal. Esteve lesionado durante algum tempo, mas as exibições neste campeonato do mundo fazem prever um grande futuro para o jogador. Xavier, médio de ataque no Estoril, tendo jogado 880 minutos no Nacional da 2ª Divisão. Foi emprestado pelo Benfica, nasceu em Serpa. 18 anos, 84 quilos de peso. 24 vezes internacional junior, Xavier jogou a primeira vez da seleção em 1985, num Portugal suíça. Paulo Madeira, defesa central do Benfica, onde é utilizado na equipa das reservas. Nasceu em Luanda em 1970. Paulo Madeira foi já 27 vezes internacional junior, é um jogador bastante possante e com larga capacidade de trabalho. poderá ser o futuro defesa central do Benfica. Filipe, é médio, joga no Torriense da 2ª Divisão, onde incompreensivelmente é pouco utilizado. 18 anos, nasceu em Angola. Filipe, é um jogador bastante regular, boas exibições neste campeonato do mundo, foi já 13 vezes internacional junior. Rezende, é jogador do Benfica, mas esta época foi cedido ao Farense. Jogou 290 minutos no Nacional, mas não vai jogar mais nenhum, já que Malcolm Ellison teve a ousadia de o dispensar. Médio de ataque, nasceu em Angola. Rezende foi já 27 vezes internacional junior. João Pinto, ponta de lança do Boa Vista, é seguramente o jogador mais conhecido desta seleção. Nasceu no Porto, tem 17 anos, é casado e tem um filho. 34 vezes internacional, João Pinto, jogador magnífico, recebeu já convites de clubes no estrangeiro. Grande futuro para este ponta de lança português. Valido, defesa central titular da equipa do Estoril, para onde foi emprestado pelo Benfica. Natural de Lisboa, tem 18 anos e mede 1,83m, 14 vezes internacional junior. No futuro, o Benfica poderá contar com ele. Valido, é um defesa central de muita categoria. Fernando Couto, outro defesa central de categoria. Nasceu em Espinho. O Futebol Clube do Porto emprestou esta época alfa-malicão. Um campeão do mundo a jogar na terceira divisão. Tem 19 anos e foi 15 vezes internacional junior. Um defesa bastante tossante e um magnífico sentido de colocação no terreno. Folha, tanto joga a meio campo como na extrema esquerda. Faz parte da equipa junior do Futebol Clube do Porto, já atuou nas reservas. Nasceu em Vila Nova de Gaia e tem apenas 17 anos. 20 vezes internacional junior. Com um excelente pé esquerdo, Folha é um jogador bastante rápido. Amaral, o magnífico extremo esquerdo, é incompreensível como o Sporting o deixou sair emprestando ao Académico de Viseu, onde tem sido titular. Nasceu em Moçambique em 1970. Marcou um golo decisivo neste Mundial. 27 vezes internacional, Amaral possui uma velocidade extraordinária e um drible eficiente. Brassar, é guarda-redes, foi o único jogador não utilizado neste campeonato do mundo. Mas tem muito caminho à sua frente, já que é o jogador mais jovem desta seleção, com apenas 16 anos de idade. 14 vezes internacional, mesmo sem ter jogado, Brassar é campeão do mundo. Com estes jogadores, Portugal conquistou pela primeira vez um título mundial em futebol.